O Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEM, realizou na tarde desta terça-feira uma plenária para reformular a lei municipal. Representantes de ONGs, grupos de apoio e acolhimento, guarda municipal, psicólogos e advogados, além das secretarias municipais, participaram da plenária no auditório do Centro Administrativo. O Conselho não tem uma presidência, mas Juliana Marcon, da Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social, está à frente dos trabalhos realizados pelo COMEM e destaca as principais propostas de mudança. Que vão desde a mudança de nomenclatura, seguindo todo um direcionamento que hoje a política nacional sobre drogas determina, assim como a questão da ampliação das instituições que têm assento, que podem participar das reuniões, participar da construção da política, Então é a criação do Fundo Municipal sobre drogas, que é para que essa política tenha recursos para poder fazer, então, o financiamento das ações, apoiar as entidades que dão atendimento, que executam ações. Juliana ainda explica que a necessidade de reformular a lei municipal surgiu após as constantes mudanças da sociedade e os novos desafios impostos. Porque a nossa lei, que teve a última lei municipal, ela é de 2007, e já estava, então, defasada do ponto de vista dos participantes das instituições. De lá para cá, muitas instituições foram criadas, importantes secretarias do município, por exemplo, que hoje não têm assento no Conselho e que fazem a diferença na hora da construção dessa política sobre drogas. Jair Xavier esteve na plenária representando o Grupo Apoio Fraterno, que trabalha no Centro Espírita Alunos do Bem, no bairro Pio Décimo. Nos encontros, os voluntários prestam apoio aos dependentes químicos e seus familiares. Porque o objetivo do grupo é acompanhar e acolher os dependentes e codependentes familiares para vencer o mal da dependência química. E ele está baseado na disciplina e no amor. Agora, o Grupo de Jair também prestará apoio ao Conselho Municipal de Entorpecentes. Ele vem, juntamente com o Conselho, para estar disponível. Porque, como ele foi falado já e é muito comentado sobre isso, essas iniciativas dos grupos, das entidades que envolvem voluntários, ele tem um fundamento importante nessa retomada da recuperação da dependência química, porque ele faz uma... ele dá uma ajuda prática para aqueles que estão sofrendo com esse mal. O COMEM foi instituído no ano 2000 e teve sua primeira mudança em 2007. A psicóloga Daiane Carbonera, que também representa o COMEM, lembra o papel do Conselho na comunidade caxiense. O papel do Conselho é propor a política municipal sobre drogas. Então, isso está incluído desde fiscalizar, orientar, assessorar. Agora, a proposta debatida será enviada ao Executivo, que encaminhará a Câmara de Vereadores para aprovação. Após, o documento retorna ao prefeito para que ele regulamente a nova lei.